Quanto tempo será que vai demorar até finalmente permitirem que a seleção de personagens seja, tipo, mais tarde como a última coisa que você deve fazer? Porque eu acho que isso é provavelmente algo, sei lá, extremamente importante, uma alteração bem boa. Oh, Stickdift tá ficando cada vez pior. Eu não vou fazer Master, sinto muito, mas isso não está no escopo do que nós iremos fazer. Está na hora da gente fazer Bonka! Oh, Verminium Vessel Zone! Essa aqui é a zona na qual você ob... Mas, hein? Oh! Oh, isso já começa de maneira odiosa, exceto que começou de uma maneira perfeita ali, como vocês puderam perceber. Essa aqui é a fase na qual você libera o Batocuco 15º, o que definitivamente é algo legal aqui, mas... Uou! O que é mola? Eu não entendi absolutamente nada do que aconteceu ali. Eu só estou cheio de medo. Ok, tudo bem. Vamos seguir em frente. Isso aqui são três altas a propósito. Ok, fique longe daquilo. Aquilo é morte. Dava pra gente ter ido pra cima. Eu não sei como, mas eu sei que certamente está todo mundo extremamente atrás de... Eu vou encontrar SPBs. Isso acredito que é algo meio inevitável aqui. Ah, uma coisa também fantástica que poderia acontecer aqui, em termos de alteração de design, seria... Oh, sério? Out of Bounds? Em termos de alteração de design Seria... Qual é? Sério? Ainda sólido? Tanto faz Tanto faz se ainda É sólido ou não Vamos fazer Vai bem aqui Eu precisava de... Quer saber? Tanto faz Vamos seguir Em frente aqui Os anéis que ficaram pra lá, ficaram pra lá E o resto é o resto E é, hora de pegar anéis aqui Porque isso é importante Agora vamos tentar não ser trucidados Alguém ali tava chegando Realmente perto Provavelmente... Era Cream? Ok, Cream Você estava chegando... Oh, não Eu estou fazendo tudo errado Escudo bolha Não, eu não quero escudo bolha Provavelmente seria útil para que Tudo está se desmontando No terceiro E isso é algo Que eu tenho Toda a culpa Digo Reparando que Não tem nada se desmontando Aqui nesse exato momento Então... Banana Nada tão ameaçador Quanto uma banana ali Oh, pra falar a verdade Oh... Passou perto Passou realmente perto Mas funcionou E é isso que importa Ok, isso aqui foi Foi um bom começo Começou bem O Silver começou a aparecer Também a propósito Acho que é a primeira vez Que ele aparece Mas... Nós temos Dragon Spire Silver Act 2 Eu sinto que isso aqui é baseado Em alguma coisa Isso é realmente Um sério sentimento Que eu tenho Mas eu não sei Exatamente O que De maneira alguma Mas... Ok, quer saber? Faz todo o sentido Do mundo Utilizar Cloaca Máxima Como música Dessa fase Continua sendo Hilário Esse nome Apesar de ser Tipo Objetivamente Correto E era É literalmente O que Chamava-se Esgotos Em latins Latins No plural Sim Em latim Ahm Era isso que se chamava Esgotos Ou era isso que se chamava Aquedutos Em geral Hum Boa pergunta Para quando Tenho a resposta Meu Zigzag aqui É... Sério Fase Altamente Baseada Em zigzags Ahm Mas... Ahm Knuckles Me ultrapassando Ahm Banana pra você Knuckles Eu sei que você Prefere uvas Mas... Bom Ele conseguiu Evitar aquelas bananas Então Deixa pra lá 100 bananas Para você Knuckles Se você Tiver por aí Um dia sem comida Porque... Ahm... Ahm... Se... Angel Island Sei lá Tiver algum tipo De problema Com acesso a comida Ahm... Ninguém vai te ajudar Ahm... Absolutamente Todo mundo Ajudaria Eu... Eu nem sei o que eu tô falando Eu podia simplesmente Sair de Angel Island Mas... Tanto faz Isso não é algo Que funcionou Remotamente Ahm... Bem De modo coerente Desde o início Mas... Tudo bem A gente Só zigzagueia aqui Utiliza mais Um lanéis E a gente Vence com facilidade Tô dizendo É só questão De ter um personagem Razoavelmente bom Aqui Que tudo Fica Em seu devido lugar E se você tiver Com um personagem Hahahaha Hahahaha Yes Sonic Schoolhouse É uma fase Isso É Absolutamente Incrível Ahm... Eu tô triste Que Tipo A gente Não tem Ahm... Música De Baldis Basics Ou coisa parecida Aqui Ok Ahm... Não deixe Ahm... Aquele Roubou Eggman Da Morte Te matar Ele está... Ok Ele está ativamente Te perseguindo Ahm... Isto Parece ser Um problema Parece? Não me diga E é ok Ele Ele está Teleguiado Aqui Ahm... E eu vou Simplesmente Cair Fora daqui Tentando O máximo Possível Para... Oh oh Ahm... Isso aqui é menos que ideal Definitivamente Menos que ideal Mas... Está valendo Apesar disso Ok Agora E... E... Tem um kit Para cá Eu tinha ignorado Compat... Oh não 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 Uá Eu estou tão decepcionado Com o que ocorreu ali Eu... Eu acertei tudo Ah... 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 Eu nem fiz Música de... Música de Trails Of Cold Steel Etc... Etc... Minigame Ah... Qual é? Eu já joguei Vantage Masters Suficiente Para ficar de saco Cheio Daquela música Considerando Que aquilo Ah... Essencialmente Ah... Tipo Tem um excesso Na franquia inteira Não tem Acho que um único jogo Sem Vantage Masters Peraí Quando se o O já tinha Vantage Masters Quer saber Tanto Faz Deixa eu sim Uh... Quase ser esmagado Ah... Isso aqui é Automotivo De se preocupar Bastante Não Ah... Isso quase Teria sido Bom Oh... Eu... Eu não sei se eu vou conseguir Me recuperar aqui Não sei se... Oh... Inversibilidade Por favor Yes Oh não Ah... Não sei se eu vou conseguir Me recuperar Isso aqui Simplesmente Tá realmente Insano De diversas maneiras Ok Isso É realmente legal Eu não tô tempo de Eu não tô tempo Sim Eu não tenho tempo De processar Metade Do que está acontecendo Aqui Como vocês podem perceber Pelo fato de eu Ter simplesmente Passado Direto Completamente ali Ah... Legal que isso aqui É... Ah... Super longo Oh não Oh não Desastre Desastre Iminente Tremendo aqui Ah... Eu acho que isso Sei lá Seria melhor Eu não sei Eu vou simplesmente Sair spameando Isso aqui E... Talvez eu consiga Me recuperar Talvez eu consiga Me recuperar Mas tipo Vocês estão vendo Essas curvas aqui O jogo tá dando Um monte de setas Pra gente Mas... Ok Ou... Ou... Completamente Entendi errado Como é que isso aqui Funcionava A propósito Ok Dá pra eu Segurar isso aqui Mais... Oh... Eu era Fletor soltado Ah... Eu não soltei Ok Tudo bem Eu... Entendo melhor Agora Oh... Isso é um Bus tremendo Que você pode utilizar Ok Eu caí ali Isso é um desastre E a invencibilidade É bom Invencibilidade é bom Talvez eu consiga Sobrever melhor Com essa invencibilidade Tipo Ir rápido aqui Não é exatamente Algo que te ajuda muito Levando tudo em consciência Olha só pra isso Ah Oh não Eu acho que eu tenho Altas chances De explodir aqui Oh não Ok Ah... Map Chemical Facility Ok Vamos Vamos reiniciar Eu escrevi Chemical Mas O jogo aceita Isso Meu Simples Uau Esse início aqui Tipo Não havia nada Que eu pudesse ter feito Sobre aquilo Não havia nada Que eu pudesse ter feito Sobre aquilo Mas Ok Tá Bom Vamos Tentar Um pouquinho Melhor Dessa vez E eu vou ter Mais chances De seguir em frente Ok Basicamente Eu acho Que eu estou Soltando Cedo demais Algumas Das Simplesmente Fazer isso aqui Não Por que você perde O item Nessa situação Tipo Qual é? Eu acho Eu acho que isso aqui É uma daquelas Fases Na qual A CPU Simplesmente Segue em frente Sem problema Majoritariamente Aí você Simplesmente Fica Em estado Desastroso Aqui Mas Ok Eu compreendo O que está Ocorrendo Aqui Não sei Se haveria Uma maneira Melhor De eu ter Passado Olha Paraquilo Olha só A vantagem Que todo mundo Tem ali Tipo O que raios Eu devo fazer Para evitar Isso Está todo mundo Indo tão rápido Que nada Pode ser Realmente Feito Sobre isso Aqui Preocupante Definitivamente Preocupante Eu deveria ter Deixado a Invencibilidade Continuar ali Não deixei Isso não é bom Mas A gente vai Ok Mais invencibilidade Oh Estou conseguindo Um pouquinho Mais de espaço Espaço Está acontecendo Aqui Ok Muita calma Nessa hora O problema É ficar batendo De um lado Para o outro Você pode pensar Oh Sleptiding Vai ajudar E etc Mas será que vai Ok Preciso terminar No mínimo Em quarto Todos sabem disso Mas será que eu Conseguirei Ok Ah Yep E agora Mais uma vez E mais outra E agora Ah Ok Se eu pelo menos Ultrapassar o Knuckles Oh Não deu certo Meu Aquele início Aquele início Te sabota De uma maneira Tão violenta E o Knuckles Ali Ah Ele está bem Para trás Mas Isso soa Um pouquinho Absurdo Oh Não Vamos reiniciar Novamente Ah Ok Jogo Por favor Permita-me Que Eu Pelo menos Compita Aqui Ok Obrigado 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 Agora Nós estamos Jogando O videogame De verdade Yahoo Finalmente Jogando O videogame De verdade Ok Knuckles Se você ficar Em primeiro lugar Eu não vou Reclamar Muito Nessa situação Ok Ok Ah Sus Ok Isso é estúpido Isso é extremamente estúpido O fato disso aqui ser tão fino É algo que meio que tipo Te deixa em situações impossíveis Com frequência Ok Ou Ou isso é o que eu queria Isso é o que eu precisava Ok Era o que eu precisava Mas O jogo continua determinado Em acabar Comigo Aqui Não importa O que Ok Invencível Invencível E gigante Isso É o que é desejável Mas Será que permanecerá Ok Nós temos Ah Dá Você vai tão rápido aqui E É Coletado ali Ah E ao Basicamente Tenho que jogar De uma maneira Completamente diferente Ok Enquanto eu me aqueço E desaqueço E Oh não Ah Ficar grande aqui Não é nem Algo que acaba Praticamente Ajudando Pelo que parece Isso é um sério Isso é um sério problema Ok Mas em Eu discordo Completamente do timing Ali Ah Mas Olha só Olha só Onde O que é que está O que é que está O que é que está em primeiro Heavy Magicians Está em primeiro Jogando pela cor Com a aparência Da Serge no momento Mas Tipo O que é que é isso Isso parece o oposto De rubber banding O que Exatamente As CPUs Estão fazendo Ali Eu não tenho ideia Eu não sei como você Faça por ali Sem desacelerar Mas Tipo Olha pra isso Olha a vantagem Ali de todo mundo Não era pro Pra ser pelo Sei lá Ser Burra E etc E ficar caindo o tempo inteiro Isso aqui é exatamente O tipo de fase Na qual você deveria Cair o tempo inteiro O que Está acontecendo Aqui Eu não sei Mas Algo Que não é saudável Isso aqui é tipo Map Hell Num jogo que não tem Map Hell Ok Obrigado por aquilo Obrigado por Por isso E agora Eu não tenho mais chance De me recuperar É Realmente incrível Ok Yeah Surge Explodiu ali Mas Isso Vale alguma coisa Objetivamente Porque eu estou Em oitava agora E o jogo Me arremessa Num lugar inútil E tipo Conseguir aceleração Extra É inútil Nessa fase Porque O jogo Te arremessa Constantemente Para frente Tipo Fases com Muitos Boosters Constantemente Causam Esse tipo De problema Isso é algo Que eu percebi Aqui Não há muito Que você possa Fazer sobre isso É simplesmente A realidade Que acontece E o Câmera Quebra completamente Ali O que é Fascinante Às vezes Você fica Com tanto Controle Que você Perde o controle Isso é a melhor Maneira de dizer Isso aqui O que aconteceu Ali Eu não sei Nem descrever O que aconteceu Ali Mas Ok Olha só Olha só A vantagem De todo mundo Ali É Completamente Absurda E Tentar ir Mais rápido Do que Não adianta Eu tenho Que ficar Em primeiro Senão Isso não Dá certo E tipo Lembrando Estou querendo Ficar em quarto Eu estou querendo Chegar em quarto Mas eu estou Tendo dificuldades Em chegar Em alguma Colocação Que não seja A última Aqui Tipo Misericórdia Isso É Desequilibradamente Desequilibrado Ok Pelo menos Tipo Todo mundo Fosse esmagado Olha pra isso Olha pra todo mundo Me Eu estou em sétimo Eu fiz tudo Certo ali Eu estou em sétimo Agora Como exatamente Isso aconteceu Eu realmente Não sei De modo algum Mas É o que está acontecendo Eu só consigo Mais Coisas que Aumentam A nossa velocidade Mas hein Eu estava Plenamente Quer saber Não importa O que era Ou não Era pleno Ali Ok Vamos Continuar Aqui Ok Um Oh Sério Minhas chances Estavam aparecendo Ali Então Eu sou Cateado Da maneira Mais violenta Possivelmente Imaginável Tipo O que é isso O que é De fato Isso aqui Eu vivo Tendo que Soltar Drifts Mais cedo Do que eu deveria E Todo mundo Só ganha Mais E mais E mais Vantagens Não importa Não importa O que é Realmente Absurdo Enquanto Eu só fico Com mais E mais Desvantagens Não importa O que aconteça Tipo E eu posso Encolher Todo mundo Aqui Através Isso aqui E me tornar Gigante Enquanto isso Mas Normalmente A vantagem É absurda Tipo Eu preciso De Tipo 10 SPBs Isso é a única Coisa que Realmente Pode Me ajudar Aqui Ou tipo Utilizar um Retry Para fazer A CPU Ter sua Dificuldade Diminuída Ok Quer saber Tanto faz Talvez Eu Ainda Consiga Ter uma Sorte Ali no final Mas Todo mundo Está cheio De itens Que te deixam Em altíssima Velocidade Ok Ou Certamente Peguei Aquilo Ok Tem Algo Bom Acontecendo Aqui Você vai Tão Rápido Que não Dá Para Se Controlar Simplesmente Não Dá Para Se Controlar Ok Quinto Quinto Lugar Isso Aqui Foi Melhor Ok Deixa Deixa O retry Acontecer Deixa O retry Acontecer Porque Eu Objetivamente Preciso Disso Aqui Isso Sei lá Parece Realmente Absurdo Diminua Dificuldade Diminua Dificuldade Só que É Novamente Tipo O clássico Terceiro Terceira pista Fica Completamente Insana Por causa Do Das prisões Aumentando A dificuldade Porque Isso é Algo Que Acontece Ok Ok A Blaze É Escorregadia Demais Para Essa Fase Eu Acho Que Isso É Algo Realmente Simples De Se Compreender Aqui Eu Tava Olhando Para A Roleta Eu Estou Em Oitavo Novamente Mas O Que Eu Fui Atingido Pelo Meu Próprio Joss Por Que Isso É Possível De Acontecer Ok Absurdo Ok Agora Eu Estou Já Profundamente Na Zona Do Absurdo Ali Sem Ter O 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 Ok É Melhor Você Conseguir Drift Aqui Porque Você Consegue Mais Velocidade Tipo É Tanta Coisa Fazendo Simultaneamente Com Flow Para Você Não Ficar Numa Situação Boa Que Chega Ser Absurdo E Aqui Tipo Você Tem Que Ir Rápido Para Avançar Mas Aí Você Tem Que Ir Devagar Para Não Cair Mas Ok Está Em Sétima Aqui É Melhor Que Nada Ok É Ok Pelo Menos Estou Atropelando Algumas Pessoas Que Estão Adiante De Mim Isso É Realmente Bom E Legal Tipo Vocês Viram Ali O Quão Fora De Controle Estava Extremamente Extremamente Fora De Controle Ok E Eu Acho Que Sexto É O Máximo Que Eu Vou Conseguir Aqui Levando Em Consideração O Que Está Acontecendo Porque Quem Está Lá Na Frente Está Extremamente Lá Na Frente Então Eu Sou Atropelado E Não Havia Muita Coisa Que Eu Poderia Ter Feito Sobre Tipo Socorro Socorro Eu Preciso De Diversos Níveis De Socorro Porque Do jeito Que As Coisas Estão Tem Simplesmente Tanto RNG Atrás De Mim Que Eu Não Posso Fazer Nada Eu Honestamente Não Sei Se Seria Melhor Ou Pior Se Estivesse Com O Mecha Sonic Simplesmente Não É Algo Que Eu Saberia Mas Ok Tudo Bem Olha Para Aquilo Olha Que Vector Man Fez Olha A Aceleração Violenta Que Eu Tive Ali Porque Eu Tinha Conseguido O Boost De Anéis E Agora Eu Só Estou Conseguindo Coisas Que Não Vão Me Auxiliar Aqui Não Importa O Aconteça E O Meu O O Car Está Cimentado Completamente Cimentado Mais Cimentado Do Que Honestamente Eu Não Tenho Certeza Se a Comparação Que I 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 Não Estava Preparado Para Isso Aqui Acho Que Todo Mundo Pode Entender Isso Com Facilidade Ok Ringstein Pode Acontecer Nessa Situação A propósito Olha Para Isso Simplesmente Aguardar Ali Que Era O Que Eu Tinha Que Fazer Acabou Com Vivo Ali Tem Algo Desequilibrado Aqui Tem Algo Extremamente Desequilibrado Aqui E Eu Acho Que Tipo Sei lá CPUs Tem Reação Melhor Do Que A Reação Humana Acho Que Isso É A Melhor Maneira De Descrever Isso Tipo A Blaze Fica Quicando Como Se Ela Fosse Uma Pinball Tipo Que Raios Eu Posso Fazer Sobre Isso Eu Nem Joguei Mal Ali Fui Jogado Para Último Tão Decisivamente Ali Que Eu Nem Sei Eu Nem Sei Tipo Eu Não Tenho Nem Liberdade De Tentar Aprender O Mapa Porque Estou Sempre Descontrolado Aqui E Descontrolar De Tal Maneira Que Mesmo Os Liptiding Não Ajuda De Uma Maneira Que Chega A Ser Absurda Tipo Tipo Talvez Essa Que Seja Uma Fase Que Tenha Sido Testada Para Gear 2 Realmente Porque Você Fica Completamente For De Controle Isso Aqui É Realmente A Primeira Fase Que Eu Faz Eu Pensar Que Gear 3 É Realmente O 200 CC Desse Jogo E Não A Melhor Maneira De Se Jogar O Jogo Ok Talvez Eu Consiga Um Milagre Ali No Final Ok Aquilo Foi Parte Do Milagre Tipo Olha Para Isso Não Dá Para Brecar Não Dá Para Brecar E Esses Cards Pera O Que Deixa Deixar Pra Lá É Melhor Deixar Pra Lá Ignorar E Seguir Em Frente Aqui Em Consul Temple Fase Fase Qual A Tical Pode Ser Liberada Meu Aquilo Foi Uma Sequência Absurda Aquilo Foi Tão Completamente Absurda Ei Música De Bomberman Meu Eu Tenho Que Jogar Bomberman 64 Ok Muita calma Nessa Hora Eu Acho Que Tipo A Blaze É Leve E Rápida Demais Para Mim Talvez Tipo Acho Que É Questão De Mapas Mais Que Outra Coisa Isso Aqui Será Que As Colocações Eu Estou Indignado Com Isso Eu Estou Indignado Porque Eu Estava Com Uma Vantagem Tão Grande E Ok Isso Aqui É Simplesmente Uma Fase Na Qual A CPU Não Tem Ideia Do Que Realmente Deve Acontecer E Eu Consequentemente Não Tenho Muita Ideia Também Ah Qual É O Simplesmente Perdi Meus Anéis E O Resultado Foi Trágico Ok Isso Isso Aqui É Completamente São Comparado Ao Que Houve Na Última Fase Olha Sabe Esses Lugares Onde Você Entra Já Com O Ângulo Ruim E Não Há Nada Que Você Possa Fazer Para Corrigir O Seu Ângulo Depois Eles São Essencialmente Os Piores Mas Ok Não Era Basicamente Aqui Que Todo Mundo Estava Sendo Cateado Ok Eles Não Sabem O Que Fazer Ali Eu Não Entendo Por que Isso Acontece Dessa Maneira Mas Absolutamente Acontece Ok Agora Não posso Deixar Ninguém Se Recuperar Ah Essas Setas Aqui Tipo São Essas Setas Que Eu Tô Vendo Aqui Eu Vivo Pensando Que Elas São Janelas Que Estão Mostrando Que Tem O Céu Lá Trás Portanto É Aberto Portanto Isso Iria Fazer Eu Cair E Eu Reajo Tipo Me Precando Ali Acaba Não Dando Certo E Pois É Record Até Next Zone Soa Preocupante Peraí Ah Não Estava Preparado Para Aquele Acontecimento Mas Tá valendo Eu Tô Vendo Aquela SPB Eu Não Quero Que Ela Se Encontre Muito Tempo Dentro Do Meu Campo Visual Hum Hum Ok Eu Posso Simplesmente Chegar Aqui E Atirar Aqui E Agora Faltam Duas Coisas Como Exatamente Eu Atingjo Aquilo Ali em Cima Ok Talvez Talvez A partir Daqui Eu Simplesmente Sigo Então Ok Dessa Maneira Ah Era Para eu ter Jogado Para Cima Meu Ali Era Era Difícil Entender O que Fazer Aquilo É Uma Das Primeiras Coisas Que Realmente Você Deve Fazer Para Fazer Aquilo Dar Certo Ei Monkey Mall Se Não Me Engano Você Libera O Ai Ai Aqui Porque É Claro Que Ele Está Nesse Jogo Seria Absurdo Se Ele Não Estivesse Ok Tudo Bem Em Frente Nós Iremos Aqui Ah E Para Falar Verdade Eu Acho Que Tipo A Gente Está Cada Vez Mais Se Aproximando Dos Mapas Insanos Igual Tipo A Última Copa A Skate Cup Que Eu Fiz Cedo Demais De Uma Maneira Que Não Deu Certo De Maneira Alguma Mas Enfim Tanto Faz Seguiremos Aqui Isso Está Normal Isso Aqui Está Realmente Normal De Uma Maneira Que Parece Bizarra Agora Que Eu Estou Pensando Mas Ok Vamos Seguir Aqui Potencial De Aparição De SPB Parece Realmente Alto Agora Que Estou Pensando Será Que Isso Realmente Vai Acontecer Ou Não Eu Não Sei Mas Isso Aqui Já Tipo É Uma Das Minhas Fases Favoritas Aqui Em Termos De Mapa Mas Ou Sim Uma Coisa Que Eu Devo Dizer Aqui Em Termos De Ring Racers E Sabe To Cart Aqui E É Realmente Oh Yeah Lembra Que Correto Ok Eu Vou Simplesmente Levar Isso Aqui A Sério Oh Aquilo Passou Perto Aquilo Passou Tão Perto Que Vocês Nem Compreendem Sacanagem Realmente Que Você Não E Eu Isso Foi Tão Fácil Absurdamente Fácil Que Eu Não Sei Nem O Que Dizer Sobre Isso Mas E É O Que Eu Tava Querendo Dizer Ali Sobre Essa Arbit Cart Aqui Bom Isso Foi Um Começo Ruim Sobre Essa Arbit Cart Aqui Tipo Eu Joguei Um Pouquinho De Time Trials Ok Isso Foi Triste Eu Joguei Um Pouquinho De Time Trials De Sabe To Cart Por Um Pouquinho Quero Ser Tipo Eu Literalmente Fiz A Primeira Pista De Sabe To Cart Pra Saber Ou Sim Essa Coisa Idiota Ok Isso Foi Mágico Foi Completamente Mágico Enfim Eu Joguei A Primeira Fase De Sabe To Cart Eu Consegui O Melhor Tempo Que Eu Consegui Na Minha Vida Casualmente Fazendo Minha Primeira Tentativa Com Metal Sonic Então Eu Definitivamente Melhorei Bastante Com A Prática Ok Vamos Lá Ou Não Ainda Não É A Parte Vamos Lá Ok Eu Tô Atingindo Significamente Tudo Aqui Ok Eu Acho Que Simplesmente Isso Quebra Com Personagens Tão Lentes Quanto O Eggman Tá Aí Algo Bom De Se Ter Em Mente Certamente Ok Isso Foi Preocupando Oh Não É Essa Esse Estágio Especial Preocupante De uma Maneira Absurda Ok Atingi Isso Foi Bom Depende Da Velocidade Do Seu Personagem Realmente Ok Filho Da Mãe A Última Parte Fininha O Momento Mineirinho Aquilo Foi Quase Bom Ok Se Eu Consegui Atingir Esse Filho Da Mãe Aqui Seria Bom Demais Pra Ser Verdade Se Tivesse Dado Certo Ok Uau Tô Dizendo A Colisão Não Deveria Funcionar Dessa Maneira Ok Vamos Lá Oh Baby A Triple Ok Yeah Oh Baby A Triple Eu Quase Fui Atropelado Mas Eu estou Tão Triste Estou Tão Triste Estou Tão Triste Naquele Exato Momento Ok Oh Baby A Triple Ah Eu consegui A pior Coisa Que eu Poderia Ter Conseguido Ali Tipo Literalmente Inútil Ok Tá Valendo Dois Jaws Tá Valendo Ok Só Valeu Uma Das Fancadas Mas Permanece Valendo Apesar De Tudo Ah Banana Não Eu perdi A chance Que as Bananas Me conferiram Ali Ok Eu posso Ir Rápido Mas Ok Beleza Aquilo Foi Lindo Mas O Meu Ângulo Estava Incorrigível É Está Especial Aqui Também Parece Que Está Longe De Ser A Melhor Coisa Do Mundo Ok Começando Com Isso Aqui É Oh Qual é Porque não Deu Certo Dessa Vez Tinha Dado Certo Perfeitamente Da Outra Vez Mas Dessa Vez Simplesmente Não Deu Ok Passou Perto E É Nenhuma Banana Que Eu Poderia A Emissar Ali Teria Dado Resultado Bom Pera Isso Tem Alto Potencial Yes Ok Só Preciso Chegar No Final Eu Só Preciso Chegar No Final Então Aquela Última Parte Aquela Última Parte É Tão Assustadora Mas Ok Estamos Indo Bem Ok Muita Como Nessa Hora Equilibra Bem Tudo Ok Deixa Ok Vamos Vamos ver Se Fazer Isso Aqui Bem Devagar É Uma Boa Idéia Tipo Desacelera Eu não Preciso Ir Rápido Eu Não Preciso Ir Rápido Eu Não Preciso Ir Rápido Eu Acho Que Esse Ângulo Tá Bom Não Não Estava Não Estava Era Para Eu Ido Rápido Era Para Eu Ter Ido Rápido Era Para Simplesmente Ter Ido Rápido E Passar Direto Por Aquilo Isso É O que Deveria Ter Acontecido Ali Mas Tragicamente Não Foi Ok Tremendo Isso É O que Eu Quero Isso É O Que Todo Mundo Quer O Ideal Perfeito Do que Deveria Acontecer Ali Absolutamente Lindo É O Vivo Ok Tudo Bem Tanto Faz Yeah Eu Acho Que Isso Aqui Simplesmente Não Foi Pensado Corretamente Para Alguns Personagens Não Foi Adequadamente Testado Para Personagens Como Eggman E Etc E O Resultado É Aquela Sofrida Tremenda Que Tinha Acontecido Da Primeira Vez Aqui É Certamente Menos Mal Tipo Isso Aqui Parecia A pior Coisa Do Mundo Da Primeira Vez Que Eu Encontrei Essa Fase Aqui A Blaze Está Simplesmente Atravessando E Não Está Nem Aí Ok Alta Velocidade E Agora Meteoro Estre Extremamente Assustador E Que Comprime Todas As Válvulas Do Coração Ok Mas Passou Que Com Facility Foi Simplesmente Um Desastre Um Desastre Realmente Absurdo Que Fez Eu Chegar Em Primeiro Miraculosamente Mas Está Está Ok Nós Liberamos O Ai Ai Está Na Hora De Olha Sinceramente Mecha Sonic Está Na Rain Park Qual Pensa Aqui Peraí Deixa Deixa Sair Stick Drift Por Favor Ok Power Cup De Fato Realmente Rain Park Vamos Em Frente A Propósito Uma Coisa Que Eu Devo Mencionar Sobre O Stick Drift É Que Tipo Faz Quatro Anos Que Eu Comprei Esse Dual Shop 4 Isso Está Meio Que Razo Yes Ah Não Na Verdade Olha Eu Acho Que Soficiated Fight Não Faz Muito Sentido Para Um Parque De Skate Sei Lá Não Tinha Sei Lá Uma Versão 16 Bit De Superman Que Poderia Ter Se Utilizada Quer Saber Tanto Faz Isso Aqui É Realmente Uma Pista De Skate Espero Era Um Momento Aqui Isso Aqui É Uma Das Pistas Daquele Jogo De Skate De Arcade Da Sega Eu Acho Que É Que Eu Cheguei A Jogar No Playstation Na Casa De Um Conhecido E Eu Achei Que Era Ótimo Tipo Era Mais Ou Não Eu Estou Ficando Lento Eu Acho Que É Eu Acho Que É Ou Pelo Menos Baseado Nisso E Tem Um Outro Jogo Bem Parecido Assim Que E Também Tem Além Disso Ok Válido Além Disso Existe Um Jogo Que É A Mesha Coisa Só Que Snowboarding Eu Vagamente Me Lembro Disso Ok Isso Foi Um Grande Sucesso Ou Não Isso Foi Um Grande Sucesso Uma Maneira Extremamente Esquisita De Você Fazer Sucesso Mas É Uma Maneira De Fazer Sucesso Todo Mundo Sabe Que Existe Existem Muitas Maneiras Diferentes De Se Fazer Sucesso Que São Bem Esquisitas Então Sei lá Eu Acho Que O Mecha Sonic Não Se Preocupa Muito Com Isso Ok Vamos No Atalho Ok Vamos Passar Direto Eu Não Vou Questionar Eu Somente Seguirei Ah Percebi Que Tem Um Atalho Ali Pera Se Eu Tentasse Fazer Aquele Atalho Simplesmente Sinto A Presença De Desastres Preparados Para Acontecer Então É Melhor Não E Às Vezes Das Molas Elas Simplesmente Dizem Não E Não Funciona Ok A gente Dá Uma Queda E Isso Foi Uma Moleza Novamente Sophisticated Fight Não Combina Com Nada Que Está Acontecendo Mas Ok É O Que Eu Tenho A Dizer Sobre Isso A Gente Segue De Boa Na Tranquilidade E Advent Angel Isso Aqui é baseado Em Evangelho Possivelmente Tipo O Laranja E Os Edif Isso É Profundamente Idiota Mas Tá Bom E A Gente Vai Para Cima Eu Não Sei Se Era Para Me Arremessar Para O Chão Ok Ok Isso Aqui Tá Me Lembrando Bastante De Dimension Disaster As Chances De Oh Isso Tá Também Me Lembrando De Outras Co O Que Raios É Isso Ok O Suco De Laranja Você Não Morre Se Você For Para O Suco De Laranja Bom Saber Ok Quer Saber Subir Ali Em Cima Não É Uma Boa Ideia Bom Saber Disso Definitivamente Ok Tem Simplesmente Molas E Falta De Controle E Etc Ok Eu Fui Rápido O Suficiente Para Passar Por Ali E Eu Estou Em Segundo Aqui Extremamente Gostando Dessa Fase Pera Não Foi Rápido O Suficiente Foi Uma Nobre Tentativa Que Não Deu Certo Mas Sua Nobreza Permanece Apesar De Tudo Todo Mundo Bate Ali Simplesmente É Isso Que Acontece E Não Há Nada Que Você Possa Fazer Sobre Isso Não Importa O Que Você Realmente Queira Ok Gostando Dessa Fase Extremamente É Uma Fase Legal E Bizarra Certamente Ou Você Tem Os Seus Anéis Drenados Se Você Cair Na Fanta Laranja Ok Ok Agora Eu Sei O Que Isso Efetivamente Significa Eu Vou Utilizar Esse Atalho Que Apareceu Ali Diante De Mim Que Funcionava Meio Que Milacurosamente Ali Mas Ok Tá 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 Funcionando Tá Funcionando Certamente Aqui Ok Vamos Com Cuidado E Vamos Com Cuidado E Vamos Com Cuidado Pera Um Momento Levando Em consideração A música Pode Ser Que Isso Aqui Seja Baseado Em Persona E Honestamente Levando Em consideração A estética Isso Me Lembra Da Fase Amarela De Persona De Persona Persona Então Quer Saber Clause Ivel Definitivamente Mas Ok Eu Supresente Super Em Frente Ok Agora Vamos Ver Se A Terceira Fase Vai Ser Algum Tipo De Super Horror Aqui Ou Não Pena Pena Palace Ok Isso Potencialmente É Uma Referência A Fase De Melt Out Aquilo Foi Estúpido Mas Estupidez Não É Capaz De Me Impedir Aqui Definitivamente Mas Pode Ser Que Isso Sei lá Seja Baseado Em Alguma Propriedade Que Eu Não Sei Oh Qual É Tipo Será Que Isso Tem Alguma Maneira De Ser Baseado Em Princess Tomato Possível Vai Ver Tem Algum Reino De Nozes Naquele Jogo Normalmente Só Continuando A Quantidade De Vez Que Eu Já Fiz Menção A Princess Tomato Sem Nunca Jogar Aquele Jogo Ok Pest Lens Zone Mais O Esgoto Esse Jogo Tem Uma Quantidade Realmente Grande De Esgotos Aqui Tipo Oh Isso Foi Incrível O Que É Isso Um Jogo Da Série Trails Pra Ter Tantos Esgotos No Geral Todos Os Jogos Da Falcon Tem Um Monte Esgotos Tipo Literalmente Nós Estávamos Em Cloca Máxima De Monstro Nox Lá Então Deixa Pra Lá A Propósito Mad Red Dead Tem Uma Trilha Sonora Absolutamente Incrível E Não Está Lançado No PC Por Algum Motivo Insano Mas Não Considerando Que a Konami Eu Acho Que Eu Me Coloquei Ali Numa Situação Impossível De Se Recuperar Mas É Possível Que Isso Aqui Seja Simplesmente Completamente Baseado Em Madred Dead Controlar Se Controlar Dessa Maneira Debaixo D'água É Extremamente Desconfortável Ok Isso Não Vai Ser Tão Desesperador Igual Aquela Outra Fase Ver Aquele Heavy Colocar Ok Deixa Pra Lá Castle É Grobo Ele Não É Um Dos Revis Então Deixa Pra Lá Ok Sexto Lugar A Vontagem De Todos Não Está Tão Violento Ok Ali Utilizar Anéis Simplesmente Não Era Algo Bom Ok Estamos Em Terceiro A Grande Velocidade De Mecha Sonic Completamente Permite Que Isso Aqui Seja Mais As Óbvia Ok Quem Está Na Minha Frente Ninguém Ninguém Estava Na Minha Frente Eu Simplesmente Passei Graciosamente Por Ali E Fim Fim Simplesmente Fim A propósito E eu Bati ali De propósito Pra Pegar A Lata De Tinta Afinal A Oportunidade Estava Ali E Tudo Bem Olha Eu Descobri Uma Coisa Tipo Tem Um Monte De Latas De Tinta E Etc Pra Você Descobrir Mas Tem Muitas Que São Oh Não Muitas São Redundantes Entre Fases Então Você Não Tem Que Pegar Tipo Uma Em Cada Fase O Seria Realmente Absurdo Se Fosse Assim Que Funcionasse Então E Ainda Bem Que Não Funciona Desse Jeito Eu Me Esqueci Uau Banana Certamente Oh Eu Tô Com Tanto Medo Quer Saber Eu Consegui Seguir Por Aqui Oh Isso É Perfeito Boing Ok Às Vêes Eu Acho O Escudo Bolha Meio Inútil Mas Ele Se Prova Realmente Útil Em Alguns Momentos Aqui Ok Maria Está Em Segundo Lugar Crimson Core Não Eu Detesto Essa Fase Oh Não Ok Isso Vai ser Desastroso Eu Simplesmente Sei Oh E aí Música De Echatos A propósito Apesar Deste Nome Echatos Não Deve Ser Muito Chato Ok Eu Completamente Me Arrependo Dessa Piada Porque Eu Provavelmente Já Falei Ela Em Outra Ocasião Ok Eu Pensei Que Aquilo Fosse Uma Bomba Tanto Faz Tanto Faz Tanto Faz É Uma Fase Com Música Boa Isso É O Que Realmente Importa No Fim Das Contas Ah Quer Saber A CPU Não Está Sabendo O Fazer Aqui E Eu Vou Tomar Toda Vantagem Impossivelmente Imaginável Disso Wow O que Que Houve Ali Com O Rival Eu Não Sei Maria Robotnik Sendo Extremamente Eu Não Sei Aqui Colidindo Diretamente Essa Primeira Curva Eu Me Lembro Tanto Dessa Primeira Curva Me Jogar No Buraco Porque A Mesma Coisa Acontece Aqui Oi Knuckles Como Vai Você Neste Maravilhoso Dia No Qual Você Está Gigante Em Alta Velocidade Agora Com Bolha Mais Nunca Para Arruinar Dias Pois É Eu Te Entendo Meu Amigo Equígena Ok Caindo Diretamente No Buraco Eu Entendo Mais Ainda Disso Ok Ahm Quer Saber Yes Isso Teve Bons Resultados Para Mim Knuckles Dá Para Se Levar Dessa Bolha Por Favor Ok Eu Acho Que A Situa Aqui É Boa Para Mim Não 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 É Oh É Globo Ok Eu Acho Que O Knuckles Deve Ter Embolhado A si Mesmo Ali De Alguma Maneira Então Vamos Se Precisar Em Seguir Vamos Se Precisar Seguir Oh Yeah Novamente Isso Aqui É Algo Que Super Te Engana 64 E Lá Vai O Knuckles Que Pelo Jeito Não Aprendeu Ok Eu Estava Com Tanto Medo Estava Com Tanto Medo E Ok Knuckles Camuflado Simplesmente Se aproveitando Disso Aqui Ser Tão Vermelho Pensando Que Isso Aqui É Uma Fase Que É Feita Para Ele Mas Tipo Vermelho E Preto É Obviamente Para O Shadow E A Gente Sabe Muito Bem Que Este É O Ano Do Shadow Então Olha Knuckles Eu Sei Que Você Perdeu Uma Quantidade De Relevância Que Você Tem Saudade Dessa Relevância Oh Banana Dessa Relevância Desde Que O Shadow Apareceu Tipo Você Era O Rival Original Do Sonic Etc Mas Isso Não Significa Que Você Tem Que Ser Assim Mas Ei Você Conseguiu O Primeiro Lugar Então Tanto Faz Você Faça O Que Quiser Knuckles Ei Olha Parabéns Você É O Novo Rival Aqui Ok Hydro Plant Zone Isso Sei Lá Me Deu Alguns Flashbacks De Hydro De Team Fortress 2 Por Um Momento Mas É Isso Não É A Mesma Hydro De Team Fortress 2 Naturalmente Será Que Isso Aqui É Tipo A Fase Do Homem Pensante Dentre Essas Aqui Possível Não Espera Um Momento Isso Aqui É Literalmente De Sonic Robo Lash 2 Não É Eu Não Sei Olha Eu Não Estou Gostando Oh Ok Mapa Hydro Land Isso Aqui É Mapa De Deathmatch E CTF E Etc Eu Me Lembro Muito Bem Da Hydro Plant Original Só Que Isso Aqui É Bem Diferente Comparado A Hydro Plant Original Isso É Algo Certo Ok Só Fica De Olho Em Acabar Com Tudo Aqui Ok Perfeito Hora De Tentar Lidar Com O Resto Isso Aqui É Realmente Algo Que Me Deixa Bem Confuso Eu Acho Que Eu Entendo Porque Ok Ok Eu Tô Fazendo Isso De Uma Maneira Bastante Ruim Isso Não É Bom Ok Eu Preciso Tentar Isso Aqui Novamente Isso Isso Aqui É Uma Fase Realmente Confusa Em Termos Do Que Você Precisa Fazer Ai Meio Que Eu Quero Ir Para Isso É Uma Bagunça Tipo Tem Tantos Alvos Ali Que Você Fica Completamente Sem Ideia Do Que Fazem Boa Parte Do Tempo Eu Acho Que Tipo Os Alvos Ficam Subindo E Descendo Com A Água Só Para Aumentar A Confusão Humana Que Isso Aqui Causa Mas A Gente A Gente Segue E Vai Atirando E Ok Tem Coisa Aqui Na Esquerda Ok Está Perfeito Isso É Definitivamente A Fase De Sun Convulsio 2 Aqui Isso Está Bem Claro Agora Está Na Hora De Ok Atingir Aquilo Eu Preciso Atingir Ok E Eu Atingir Assustador Sem dúvida Alguma Eu Não Estava Segurando Para Frente A Propósito Caso Vocês Estivessem Em Dúvida Ok Agora Eu Tenho Que Entrar Ali Ok É Trabalhoso Mas Está Valendo Aos Poucos Mas Está Valendo Ok Agora Para Acertar Ou Tem Um Lá Em Cima Eu Acho Que Todas As Minhas Chances Se Foram Como Eu Atingjo Ali Quero Saber Eu Não Quero Saber Eu Estou Satisfeito Com Isso Aqui Depois Eu Tento Encontrar O Meu Próprio Mapa A Propósito Las Regas Está Em Uma Fase Que Também Libera Alguma Coisa Meu Basicamente Tudo Aqui É Algo Que Libera Alguma Coisa O Que É Esse Azul Eu Não Sei Ou Isso É Oportunidade De A gente Voar Aqui Com Uma Coisa E Eu Posso Utilizar Anéis Para Fazer O I Mais Rápido Ok De Maneira Fascinante De Seguir Em Frente Uau Obrigado Extremamente Justo Certamente Será que Isso aqui É Tipo Novamente Algo Baseado Em Bitmania A Possibilidade Definitivamente Existe Mas Ao Mesmo Tempo Isso Aqui Tá Me Lembrando De Uma Das Fases Da Sega De Sonic Rider Zero Gravity Porque É Basicamente O Que Isso Aqui É Não É Eu Não Sei Quer Saber Tanto Faz Só É Parecido Me Pergunta Se Isso Aqui Tipo Remotamente É Baseado Em Algum Lugar De Las Vegas A propósito Ok Beleza Vamos Aquecer A gente Aquece E Depois Deixar Aquece E Deixar Aquece E Deixar Ok Tô Sabendo Utilizar Isso Aqui Só Deixa Se Recuperar Um Poco E A Gente Vai Ok Oh Não Isso Quase Foi Absolutamente Incrível Infelizmente Só Só Ficou Quase Mas A Gente Tá Seguindo Em Frente Aqui Ok Quem Tá Em Primeiro Feng Feng Está Em Primeiro Mas Ele Está Prestes A Não Ser Eu Não Estou Entendendo Mais Nada Do Que Está Acontecendo Mas O Feng Também Não Sendo Atingido Por Aquilo Considerando A Velocidade De Tudo Aqui Envolvido Não Tem Como Ele Não Bom Não Teria Como Ele Não Levar Concussão Mas Tipo Basicamente Todos Os Personagens Da Série Sonic São Extremamente Resistentes A Concussões Naturalmente Ok A Fase Simplesmente Terminou Aqui E Eu Estava Plenamente Despreparado Para Tudo Que Acontecer Ali Acho Que Isso É Uma Maneira Boa De Descrever Isso E Olha Só Eu Uso Mecha Sonic E Tudo É Certo De Repente Ou Essa Fase Absolutamente Horrível Yeah Onde Você Fica Quicando Em Todas As Direções Eu Sinceramente Não Sei Se Está Com Personagem Pesado É Bom Ou Não Mas Eu Absolutamente Sei Que Eu Quero Acabar Acabar Contigo Ah Qual é Ok Vamos Trocar Aqui Ok Ah Erro os Três Errei os Três Isso Não Foi Legal E Eu Quase Cai E Agora Eu Caí Map Roulette Isso Ok Tudo Bem Vamos Ver Vamos Ver O que Eu Posso Fazer Para Isso Aqui Ok Eu Sem Dúvida Alguma Posso Ganhar Velocidade Extra Que O Que É Sei Lá Meio Psico Que O Jogo Deu Aquilo Para A Gente Mas É Eu Consegui Atingir Isso É O Que Realmente Importa Afinal Eu Tinha Uma Oportunidade Que Existiu Ali Mas Então Se Foi Ok Sem Drift Somente Ataque E Aquilo Errou Completamente Triste Mas Não Muito Que Eu Posso Fazer Sobre Isso Ok Utilize Seus Anéis Tá Tá Razoável Ok Eu Preciso De Um Posicionamento Ideal Aqui Diminuição De Velocidade Séria Ali Qual é Eu tenho que chegar perto Eu preciso Chegar perto Mas Não sei Se vai Vou conseguir Especialmente Considerando Que eu estou Aqui Ok Foi uma boa Tentativa Mas Que não Resultou Em nada De bom Eu Tava Com mais Velocidade Ali Ok Ok Agora Na parte Absolutamente Psico Da roleta Eu Não ganho Nada Eu Simplesmente Acabo Perdendo Tudo E Nós Já Estamos Ok Chegando Aqui Onde A ideia Era Inegável Ok Isso Foi Bom Isso Foi Bom Apesar De Tudo Isso Foi Bom Ok Agora Aqui Eu Simplesmente Não sei O que Fazer Tipo Como Eu Conseguiria Como Eu Conseguiria Tipo O jogo Tá Até Dando Armas Demais Para Mim Quer Saber Eu Acho Que O que Eu Devo Fazer Aqui É Ser Bem Mais Agressivo Agressividade Ok Tinha Também Balrog Possível Ali O que Algo Que Certamente É notável Oh Eu errei Trágico Mas Ei Paciência Oh Peraí Isso Isso É Eu Gostaria Vamos Ver Então Ok Não Eu erro Tudo Eu erro Tudo Porque Eu atrasei Tudo Demais É Possível Mas Não Sei Né Imagina Se Influência Direcional Não Existisse Aqui Imagine Ok Agora Eu tenho Que ir Pra cá Para Pegar Balrog Ok Ter Balrog Aqui É Inútil Ter Balrog Ali É Inútil Acho Que Não Importa O que Você Faça Novamente Eu Errei Mas Será Que consigo Te atingir Aqui Quer Saber Não Importa Ok Eu Acho Que Isso É Favorável Para Mim Neste Momento Yes Ok Três Pancadas Meu amigo Tubarão Vá Bom Tchau Essa parte Que você faz Com medo Muito Medo Ok Agora Eu só Peraí Uma SPB Tinha aparecido Ali E teria sido Incrível Se ela Tivesse Resultados Mas infelizmente Não foi o caso Ok Tubarão Bom Ou não Sinceramente Eu não sei Bom Dentro Dessa Situação Definitivamente Não A esmeralda Vai tão Longe Ali Eu não Entendo O que Fazer Aqui Tipo Por que Ela ganha Tanta Velocidade Aqui Especificamente Onde Você Fica Mais Lento Do que Nunca Isso é algo Que eu gostaria De compreender Mas Acho que Não irei Tipo Olha pra isso Eu acho Que eu Já Não tenho Mais chance E Ah não É tarde demais É tarde demais Quantas vezes Eu tenho Ali Um C Olha O Joystick Drift Ali Tava querendo Que eu Saísse Isso É extremamente Sacanagem Yes Ok Três pancadas Logo que No inicio Já algo Realmente Tremendo Ok Passou perto Ok Dois tubarões Dois tubarões Aqui É algo Grande Porque Aqui Ou Os Ambos Erraram Estou Gêninamente Surpreso Assim como Estou Surpreso Por Aquilo Ter sido Um Completo Fracasso Mas Ei Tubarão Qual é O Jaws É tão Inútil Eu Tentei Fazer Drift Tentar Fazer Drift Ali Não Foi Uma Sabedoria Eu Acho Que Isso Está Claro Para Todos Que Conseguem Ver E Para Todos Que Só Estão Escutando O Que Provavelmente É Uma Parcela Que Só Está Maravilha Maravilha Isso É o que Eu Quero Isso É o que Eu Quero Que Está Assistindo Enquanto Está Fazendo Alguma Outra Coisa Estou Tão Triste Com Os Eventos Que Acabaram De Acontecer Só Porque Eu Entrei Em Pânico Ali Mas Paciência O Jogo Fez Eu Estar Em Pânico É Algo Extremamente Natural A Minha Reação Mas Ok Talvez Talvez Eu Consiga E Dar Ou Tipo Como por Exemplo Fazendo Isso Aqui E Ok 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 É Possível Reproduzir Os Resultados Agora E É Quando Coletar Esmeralda Isso É O Grande Problema Aqui Porque Você Precisa Desacelerar E A Esmeralda Está Violentamente Indo Rápido Ali Portanto Qual Melhor Maneira De Seguir Em Frente Ali Eu Não Sei Eu Simplesmente Estou Repleto De Terror Aqui Levando Em Consideração O Que O Jogo Quer De Mim Aqui E A Quantidade De Roletas Da Morte Que Existem Roletas Da Morte Preparadas Para Acabar Comigo Ok Talvez Aqui Eu Consiga Ok Vamos Rapidamente Solta Isso E Agora Agora É Hora Utilize Seus Anéis E Siga Não Bata Bater É Última Coisa Que Eu Quero Que Aconteça No Último Momento Possivelmente Imaginável Isso Foi Estressante Esse Estágio Especial É Tão Estressante Ok Mas O Estresse Se Foi O Estresse Se Foi Rank S Está Tudo Bem A Gente Liberou O Rappi Literalmente Quem Eu Não Tenho A Menor Ideia Tchau